Vamos de paródia sobre birra, aquela criança que se joga no chão do shopping, do supermercado. Ave Maria! Bora lá? Partiu! Tchau! 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 É, minha gente, só um colo com amor e firmeza para conseguir lidar com essas situações. Fala a verdade, fica à vontade para usar onde você quiser, tá? Que seja útil!